Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Wacky. Galera, bem-vindos a Capitalist Lab aqui no canal do Wacky. Mais coisas de vocês comigo. Galera, tem muita coisa que eu quero contar aqui pra você, mas eu acho que a maior novidade de todas é o seguinte. Se você tá acompanhando essa série aqui, já nesse episódio, provavelmente você gosta de Capitalist Lab, né? E provavelmente você talvez queira comprar o jogo. Até então, a gente só tinha como comprar usando um cartão internacional, algum meio internacional pra comprar Capitalist Lab através do site do desenvolvedor, porque o jogo não tá disponível na Steam, né? Certo? Então, o Wacky aqui conversou com o desenvolvedor e agora eu posso vender Capitalist Lab pra vocês, galera. De verdade, o link tá aqui na descrição, você consegue acessar o e-commerce do canal, tá? Tem um sitezinho lá, que tem um e-commerce do canal, onde eu coloco produtos que eu acho bacana, que eu aprovo. E dentre eles tá lá no Capitalist Lab, você pode conseguir sua chave com todas as delicias e tudo mais, tudo por lá, tá? Infelizmente, o preço eu não posso modificar, porque o preço é dado pelos desenvolvedores, eu não posso modificar isso, né? Mas é uma chance de você comprar, por exemplo, fazendo um Pix, parcelando com cartão ou qualquer coisa desse tipo, certo? Bacana, né, galera? Bacana. Então, vamos lá. Vamos começar nossa jogatina aqui. E, galera, tem algumas coisas preocupantes acontecendo e tem outras coisas que eu descobri algumas soluções. Eu achei legal, na verdade, ter descoberto essas soluções. Eu quero mostrar pra vocês como que isso soluciona isso. Primeira coisa é, lembra que, assim, né, esses caras tão insano, né? Ele tá cobrando muito caro num produto, ele tá usando matéria-prima de outro cara, enfim, é só o caos isso aqui. Basicamente, eu tô dando dinheiro pro outro cara, cobrando muito caro no produto, assim, minha subsidiária tá fazendo tudo errado. Esse é o primeiro grande problema que nós tínhamos, né? O segundo grande problema que nós tínhamos é o seguinte, na nossa fábrica de aço aqui, ó, o Iron War, ele acabou, ele não tá disponível mais no mercado, porque isso foi uma das configurações que eu fiz. Eu acho que faz sentido, nem sempre você tem todas as commodities, tem tudo que você quer importar de fácil acesso, né? Pode acontecer algumas coisas. Então, isso aqui é outro problema. Terceiro problema, essa fazenda aqui era muito grande, tá? É, tipo, é muito grande. Eu acabei exagerando aqui no tamanho, não deveria ter colocado uma fazenda desse tamanho. Essa fazenda aqui vai gerar prejuízo, assim, por eras e eras e eras e eras. Então, essa fazenda aqui foi um erro. Não acho que eu vou deletar ela, mas, por enquanto, deixa ela aí e, com certeza, ela vai sugar a grana da Vale do Aca aqui, tá? E o último e enorme problema que nós temos é a compra da Infinite Play, porque todas as shares aqui que estavam públicas, né, elas acabaram. A gente comprou tudo, os nossos oponentes aqui, vamos dizer assim, também compraram, ou seja, a coisa tá ruim, né? Então, uma das coisas que eu quero fazer é, definitivamente, comprar aqui shares, né, 5% aqui, da Tricubic. Só que ela quer 67 por share, por estoque aqui, né, por ação dessas coisas. E isso aqui dá um total de 53 milhões, eu não quero isso, né, muita coisa. Só que o lado bom, galera, é que se a gente comprar mais 5% que seja, nós viramos controlador majoritário, né? Não controlador direto, mas viramos acionistas majoritários aqui da empresa e isso já traz alguns benefícios pra gente. Principalmente pra fazer a ação dela despencar, que é o nosso objetivo. Então, a gente vai fazer isso, tá? Não agora, não agora, na verdade agora, na verdade agora. Então, ali deu uns 50 e poucos milhões, né? Vamos comprar aqui. Eu quero mais... Cara, eu vou precisar de toda essa grana, basicamente. Tá tudo aqui, porque eu vou precisar, vocês vão ver pra quê. Tá todo esse dinheiro aqui, é uma pena, mas a gente vai precisar fazer isso. E esse banco aqui, eu vou habilitar ele pra pegar mais depósitos. Ele tava desabilitado aqui nos depósitos, eu vou deixar ele pegar mais depósitos, pra ele emprestar mais dinheiro, enfim, deixa ele progredindo ali as coisas. Então, vamos lá. Primeira coisa, as stocks, certo? Vamos comprar as ações aqui da Infinity Play, virar controlador, vocês já vão ver o que eu vou fazer. Então, aqui da Tricupik mesmo, 65, acho que antes ele pediu 67, será que ele pede menos? Testar? 67, 68, oh God, tá subindo. 65,01 talvez seja o mínimo mesmo, galera. Vamos pegar, vamos pegar 65,01. Beleza, ok? Dá pra gente ter uma ideia, quanto que ele cobra por mais ações? Agora ele quer 66, agora a gente vai dar uma segurada. E o que eu vou fazer aqui, galera? Repara que agora a Infinity Play aparece aqui pra mim, né? Tem algumas movimentações que eu não consigo fazer com ela, mas a primeira movimentação que eu vou fazer com ela é setar dividendos pra ela aqui, né? Vou setar aqui no máximo de dividendos pra ela, que basicamente é o que ela lucrar, ela vai distribuir, ou seja, ela não vai conseguir crescer mais. Isso, eu já tô podando a Infinity Play aqui, eu não quero que ela cresça mais. Sou acionista dela, é maravilhoso, vou perder dinheiro talvez, vou. Eu não quero que ela cresça mais, porque eu quero justamente acabar com a minha competição, certo? Eu não quero controlar 50% da minha competição. Ok, então isso é a primeira coisa pra ser feita. E beleza, sobrou aqui 31 milhões, vai dar pra gente fazer o que eu quero fazer ainda, galera. Vai dar pra gente fazer o que eu quero fazer ainda. Ah, importante, com a Infinity Play, eu vou aproveitar, porque agora eu tenho duas seguradoras aqui que eu controlo, né? Eu vou comprar algumas bonds aqui. Deixa eu comprar, não é por isso, né? Que eu não vou tratar ela mal. Compre tudo de bonds aqui. Comprei, pum, pronto, comprou tudo. Outra coisa que eu quero fazer é comprar do próprio dinheiro dela, compra tudo aí também. Por quê? E assim eu não vou deixar ela se recuperar, galera, basicamente, tá? Deixa ela lá e ela vai ter que ir se virando, o lucro vai estar pequeno, o negócio vai estar puxado, a ação dela vai despencar e a gente vai aproveitar isso. Esse é o ponto, tá, galera? Esse é o ponto. Provavelmente nós vamos emitir dívida nesse processo aqui de compra da Infinity Play, mas, enfim, é... Iris ou iris. É o quê? Não dá pra fugir disso. Deixa esses 11 milhões aí pra esse negócio continuar funcionando. Tá, beleza. Outra coisa que nós vamos fazer. Aqui no YouTube, no Akatube, tá? Aqui tá em 12, eu vou subir um pouquinho. Vamos pra 15 aqui porque eu acho que dá pra ganhar uma grana aqui. E aqui eu vou subir um pouquinho também. Abre aqui um pouquinho só pra, né, não diminuir muito ali. Beleza. Agora a outra parte, né? A outra parte é... Não temos Iron War pra produzir aço. Isso é ruim, certo? Certo. Ok. Então vamos lá. Vamos, primeiramente, fazer uma injeção de capital aqui na Vale do Aka, que é a nossa... Quem faz as commodities e os produtos matéria-prima pra gente. Então vamos fazer aqui uma injeção de capital neles. Se não me engano, aquele negócio ali custa... Vou colocar aqui 22 milhões e já paga, basicamente, o que ela quer comprar ali. 22 milhões pra ele. Perfeito. Fiquei com 9 ali, tá tranquilo. E agora aqui, com a Vale do Aka, nós vamos fazer um Natural Resource Mining e nós vamos minerar esse Iron Ore aqui, que é um ótimo depósito. É o melhor depósito que tem aqui em todos os lugares. Já olhei isso, tá? Então esse de 88 aqui é o melhor que tem. Vamos fazer aqui? Boom. Perfeito. Ok. E eu mesmo já vou setar aqui, eu quero um Mining e daí um Inventory pra guardar e uma área de venda. Basicamente isso aqui. Deixa ele entender, né, que tem uma mineração aqui. Deixa esse minério aparecer aqui. Beleza, apareceu. Vamos clicar aqui. Perfeito. Ele já tá fazendo o que ele tem que fazer aqui. Deixa eu vender pro grupo também, caso o grupo quer. Eu não acho que o grupo vai querer, mas deixei. Perfeito. Então, vamos voltar aqui pro Aço. Ok. Já tá ativado. Perfeito. Era isso que a gente precisava, galera. Agora, olha só. A sacada é a seguinte, galera. Nossa, uau. Isso aqui é uma mudança de chave. Lembra que eu fiz as subsidiárias? Porque os CEOs, eles são muito bons nas produções, dão bônus, etc. Lindo, maravilhoso. Uau. Lembra disso? Então, não deveria ter feito. Por quê? Porque acontece isso aqui, né? E por mais que eu venha aqui nas corporações, por exemplo, e faço o management de política deles aqui e coloco pra ele maximizar o market share, cara, ele não tá nem aí, porque eu não tenho competição com ele. Então, ele soca o preço, certo? E esse preço é, assim, viável. Basicamente, eu vou estar tirando da minha companhia pra dar na mão dele pra fazer esse negócio girar, porque o consumidor final não vai comprar isso, certo? Então, esse é o nosso grande problema aqui. Então, o que eu vou fazer, galera? Olha só. Essa aqui é a sacada, tá? Essa aqui é a sacada. Primeira coisa é, ei, amigão, seguinte, me dá o controle dessa bodega aqui. Eu controlo essa empresa. Eu controlo. Infelizmente, a gente perde o bônus, né, pra essas duas fábricas, mas eu vou precisar fazer isso. Então, agora, galera, isso aqui que é 900, a primeira coisa que a gente vai fazer é linkar pra comprar tudo das nossas subsidiárias, porque não faz nem sentido. Eu construí as subsidiárias pra isso, né? Então, pelo amor de Deus. Ah, a subsidiária ainda não faz aquilo ali. Hum, peraí. A Vale do Aca que tá fazendo, né? A Vale do Aca que tá fazendo, ok? Vamos fazer uma fábrica small aqui também, pra Vale do Aca. Em particular, a Vale do Aca, eu quero que ela faça isso. Ups, você. Eu quero que a tua fábrica pra isso aqui. Perfeito. Mas aí, tanto faz. Por esses custos aqui, né? A gente muda aqui, então. E aqui é a mesma coisa, galera. Motor, daqui. Aço. Nossa, né? Não faz nem sentido. Isso aqui, daqui também. Isso aqui a gente vai esperar. Isso aqui provavelmente vai cair muito preço, né? Isso aqui tá com 3, 700. A gente vai vender com um lucrozinho aqui, porque eu não quero que essa empresa também vá a falência. Seria bem ruim. Contudo, a gente tem que vender, né? A gente tem que vender. Deixa eu colocar isso aqui no máximo. Isso aqui tá com 9,100. A gente vai vender aqui por 9,500, talvez. Alguma coisa assim. Perfeito, ok. Então, o primeiro passo, vamos deixar aqui as coisas acontecendo. Vamos esperar essa fábrica aqui agir, que eu preciso dessas rodas. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Então, vai. Camangás. Vai. Rodas lá. Vender pro grupo, cara. 800 não dá, né? Olha aqui. Isso aqui não dá, galera. Esse cara aqui, né? Que tem um bônus aqui e tal. É lindo, maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Só que isso aqui ele tá pagando 168. É o total de custo dele. E ele tá cobrando aqui 827. É tipo um insano isso aqui. Então, a gente controla a firma. Diminui o preço. Acho que se isso aqui você vender aqui por 297 já tá ótimo. Mais que isso é desnecessário. E assim, nós vamos rodar nossa grana aqui. Coloquei a roda aqui. Coloquei a roda da nossa subsidiária aqui. E agora a gente tem um produto muito, insanamente mais barato. Então, 9500 aqui é mais ou menos o preço do carro, né? Do carro, certo? Certo? 9500 o preço do carro. Então, esse carro aqui a gente vai vender de 10 mil. Tá ótimo. E no mercado, no e-commerce, a gente vai vender aqui de 10, 10 e 400. E assim, o resto da galera que você vire. Não tô nem aí. Não tô nem aí. E a moto, agora ela vai custar aqui 4 mil, né? Com lucro pra lá. Então, a gente vai vender aqui de 4,300. Tá ok. E aqui no e-commerce, a gente vai vender de 4,600. E tá ótimo. E isso aqui a gente vai fazer a economia girar. Certo? Mesma coisa, galera. Vale para os relógios. Aqui ela manteve o preço. Tá lá com 16,56 dólares, né? Ela resolveu manter o preço. É que ela não tá mantendo. Não tá mantendo. Vamos tentar. Vamos tentar, né? Pra não falar que a gente não tentou. 16,98 dólares. Certo? Certo. Ok. E agora, aqui nessa parte, nós vamos aqui setar o preço. Tá com 16 doletas, né? 16 doletas. Vamos setar aqui pra 41. E aqui pra... 48. E assim, os varejistas que se virem. Os varejistas que se virem. Eles que paguem o preço que eu quero. Eu quero que eles paguem. E é isso. Vamos ver se a coisa vai rolar. Aqui tá rolando, né? Aqui a gente tá minerando aqui. Maravilhoso e tal. No geral, você quer disponibilizar matéria-prima pra galera. No caso, eu deveria. Talvez eu devesse. Talvez eu devesse. Fazer isso. Não vou fazer não. Então, aqui a gente tá rodando a roda. Legal. Uou! Uou! Olha que insano. Olha o preço da moto, galera. Uau! É, isso aqui é maravilhoso. Vamos vender aqui de 2.800, vai. 2.800 o que vende. Vende bem. 2.800 vende muito bem. Aqui a gente pode baixar também. Vamos vender aqui de 2.600 ou 2.900? 2.600 tá saindo da... 2.900, vai. Porque eu não quero que esse cara tenha lucro. Tá. Mas vamos lá. Isso aqui tá saindo de 2.800, né? 2.800, perfeito. Ok. Então, você, na verdade, vamos começar a vender aqui de, sei lá, 3.500. 3.500 tá ótimo. Isso aqui a gente pode vender aqui de 3.900. Cara, agora é dinheiro pra um caramba, tá? Agora é dinheiro pra um caramba. Isso aqui a gente tá vendendo de 8.900, né? 8.900. Significa que nós podemos aqui vender de... 9.400 tá um bom preço. 9.400 tá um bom preço. Significa aqui que 9.700 tá um ótimo preço pra vender no e-commerce. Agora, galera, agora a coisa vai rolar. Agora a coisa vai rolar no... Ah, a mesma coisa pro refrigerador. Refrigerador também aqui. Galera, olha isso aqui. Isso aqui é ridículo. Isso aqui é ridículo. Isso aqui não... Isso aqui é... Isso aqui é louco. Tá? Vamos baixar isso aqui pra 133, né? 133... 133 tá muito bem vendido. 140 aqui é tão um lucro... Lucro gigantesco aqui, tá? 150, vai. Só pra não falar que a gente é ruim. 150. 150. Só pesquisa ali e tal. Vamos dar esse colher de chá aqui. Ah, e aqui na Warehouse agora... Não, não nessa. Nessa aqui, por favor. Ah, vamos aqui. E isso aqui, ela tá vendendo lá de 150. Aqui a gente pode vender de uns 200 e... 240. Vai, 240 me parece bom. E aqui a gente vai vender de 290. Agora, galera... Agora o negócio começa a progredir. Agora a gente vai começar a vender. Isso aqui é insano, né? Vamos baixar aqui. 295. Isso aqui. Vai vender... Cara, vamos baixar até mais. 241. E lá no e-commerce a gente vai vender 270. Pronto. Tá ótimo, né? Agora sim. Agora vocês estão conversando comigo. Isso aqui. A gente abaixou o preço, né? A gente abaixou o preço. Vamos ficar de olho. O que que tá saindo no e-commerce? Vamos ver se tá saindo mais alguma coisa aqui. Refrigerador, carro e moto. É o que a gente tá de olho, né? Carro a gente não tem uma remarcação muito grande. Na moto a gente tem, né? 11% ali a remarcação da moto. Tá ótimo. Vamos ver se a coisa vai acontecer aqui. Uma das coisas que acontece também, querendo ou não, né? Nossa tecnologia de e-commerce não é das melhores. Então a galera acaba não comprando aqui, mesmo que o preço esteja vantajoso. Mas pelo menos nós estamos vendendo para os nossos clientes, né? Que tá remarcando lá. E agora a varejista ela tem espaço pra ganhar dinheiro, né? A gente ainda tem uma competição bem forte aqui na parte de moto, né? Na parte de moto a gente tem uma competição bem forte. Tá. O que que acontece? O que que acontece? Tá faltando produção de moto. Tá faltando. Tá faltando produção de moto. Aqui tá em 100%. O supply tá lá embaixo, a demanda tá lá em cima, assim. A mesma coisa pra carro ali. Mas que carro me chama atenção que isso aqui tá em 89%. Deve tá faltando carbórdia. Tá faltando carbórdia, tá? O carro tá faltando carbórdia. Isso aqui tá faltando produção. Deixa eu ver a auto-aca que tá completamente quebrada. Tem dinheiro aí? Muito pouco. Posso tirar dinheiro de você. Tá bom. Vamos lá na auto-aca. Pera aí. Vamos fazer mais um investimentozinho aqui, galera. Auto-aca, capital injection. Vale do Aca não tem tanto dinheiro assim? Ou tem? Não, não tem. E você? Varejo do Aca tem uma grana. Deixa ela lá com aquela grana. Deixa ela lá com aquela grana. Não tem problema, não. Então vamos aqui na auto-aca, tá? Vai fazer uma injeção de capital lá. Vou colocar lá, acho que... Sinceramente, acho que custa uns 12 milhões, mais ou menos. Deveria ter olhado antes, mas eu acho que é mais ou menos isso. 12 milhões, mais ou menos. Talvez até mais. E agora na auto-aca, eu quero construir uma fábrica grande. Large. Large fábrica. É, custou ali 11 milhões. Tá, tudo no rumo. Vamos colocar aqui. Em particular, nós vamos colocar aqui automóveis, motocycle. Feta a fábrica aí. Eu vou controlar isso aqui, meu amigo. É, você é péssimo. Cara, a diferença é 222 e tal, não sei o quê. Volta pra mim. Embaixo. Na vida. Deixar aqui as coisas acontecerem. Faz a auto-linkagem aí. Não fez? Deixa esse cara aqui até linkar tudo e daí a gente faz o que a gente tem que fazer. Linka tudo aí, por favor. Linkou? Linkou, ok. Pessoal produzir ali. Vamos pausar. Perfeito. Ele produziu. Voltar pra mim. Vamos ver se tá comprando o cara certo. Tá comprando o cara certo. Beleza, ok. O que significa que o preço disso aqui tá lá embaixo. 2,100. 2,873 que a gente tá vendendo ali. 2,800 e 70. 2,800. 2,800. 2,800. Tá, deixa 700. 2,769. Beleza. E aqui, galera, nós vamos abrir mais um andarzinho aqui, ó. Colocar... Colocar esse negócio aqui. Perfeito. E agora a gente vai linkar lá a moto, né? Moto. Desse cara aqui. Beleza. Ok. Então, deixa... Vamos começar a comprar a moto e ir lá. Vamos deixar as coisas acontecerem, né? A cadeia de produção sair aqui, né? Beleza. A moto chegou. A gente tá vendendo pelo menos o preço aqui. Legal. E vendendo lá no e-commerce. Então, agora a gente tem muita, muito supply desse produto, né? Ainda tá acontecendo. As forças estão acontecendo aqui e tudo mais. Vamos ver se isso aqui vai dar grana, né, galera? Isso aqui vai ser interessante. Bem interessante. Em teoria é pra dar grana. Em teoria é pra dar grana. Não fechou o mês ali ainda. A gente não sabe. Mas, em teoria, é pra dar grana, tá? Lucro. Revenue. O cliente tá lá. A gente tá comprando. Bastante, né? Tá fazendo o negócio girar. Vamos ver no e-commerce. Ainda não tem moto. Ainda não tem moto. É, de fato, falta um pouco de tecnologia então, né, galera? Não tem muita coisa que a gente possa fazer. Isso aqui, eu quero tomar conta disso aqui porque eu preciso deixar o treinamento aqui em cima. Mesmo que esse cara tome extremo prejuízo. Porque eu preciso melhorar a qualidade da borracha, tá, galera? É o que é, tá? A próxima coisa que a gente quer fazer é aumentar aqui a quantidade de produção de coisa de carro, tá? Porque isso aqui tá baixo, assim, porque a gente não tem car body o suficiente. Infelizmente, é a grande verdade aqui. Provavelmente uma fábrica pequena é o suficiente pra pra colocar só numa fábrica. Na verdade, um dos lados da fábrica média ali. Foi! A AutoACA tá perdendo dinheiro? Vamos colocar uma grana lá. Grana lá. Cara, eu sinceramente não entendo como que a AutoACA pode tá perdendo dinheiro porque bastante venda, cara. Bastante venda. Dá pra abusar aqui no preço, mas em teoria é pra ter bastante venda. Ó, isso aqui. Isso aqui dá um lucro enorme pra ela. As motos nem tanto, mas os carros dão um lucro pesado. Ah, não. Tudo bem. É por causa das pesquisas. Isso aqui também dá um prejuízo pesado, então fica meio que elas por elas. Ok? Vamos ver aqui, galera, como é que tá? Ó, estamos tomando o marketing... Porque, repara, tem uma parte do mercado aqui que não tá sendo atendida, então a gente tá tentando atender o mercado, né? Tem um cara aqui remarcando até em 21%, ó. Muita coisa, né? Não sei se ele tá fazendo grana, mas talvez esteja. Uh! Vendemos uma motinha, hein? Vendemos uma motinha lá. Vendemos uma moto. Tô feliz. A gente poderia vender mais barato? Talvez. Olha. Tem R$2,300. Tem R$2,400. Tá mais caro aqui. Será que tá aumentando o preço? Porque a moto basicamente precisa dos motores, né? O que que tá fazendo nos motores? É insano o negócio. Totalmente insano. Olha isso aqui. O cara gasta R$275,00. Tá diminuindo aqui. Vamos ver se ele aceita. Diminui pra mil aí, por favor. Diminui pra mil. Ah, o aço deixei, hein? Não vou mexer não. Isso aqui também é insano. Diminui pra... Cara, eu diminui pra R$2,800, vai. Diminui isso aqui pra R$2,800. Vamos ver se ele vai manter. Tá subindo, né? Acho que eu diminui pra mil e ele tá subindo. R$2,800 ele manteve. É, ele tá subindo. Filho da mãe. Ah, e a mulher aqui também subiu. Ok. Pera aí. Aqui ela não sobe. Lá ela sobe. Não faz sentido nenhum. Tá bom. Vamos controlar essa fábrica. Isso aqui tá vendendo 16.71. Isso aqui eu quero... Ué? 16.71... Ah, tá. 16.8. Pronto, ok. Tá, vamos lá. Cara, isso aqui é quatro vezes o custo de produção dela. Tá? Quatro vezes o custo de produção. Em teoria, isso aqui deveria ser mais que eu sou. Certo? Pra ela não quebrar. Com certeza deveria ser. Ok. Fizemos uma grana. Deixa eu ver como é que tá o nosso seguro aqui. 28 milhões. Aqui tem 31. Tá. Talvez eu devesse pausar isso aqui. E galera, eu preciso agora na Infinity Play comprar essas porcentagens. aí que estão faltando, né? Quanto que esse cara quer? 70 por ação é... 70 por ação é pesado dado que a ação custa 47, né? Talvez esperar um pouco mais seja uma oportunidade. Seja uma chance da gente comprar esses 4% restantes desse cara. Ou talvez a gente tenha que dar uma segurada a mais. Sinceramente ainda não sei, galera. Sinceramente ainda não sei. A gente vai gastar uma grana. Eu vou ter que emitir dívida pra comprar essas coisas. Com certeza não dá pra ruxar a compra disso aqui. Mas o fato é, uma vez que a gente monopolize os seguros no mundo aqui, nós vamos estar muito, muito bem, tá? Assim, insanamente bem. Vou lembrar uma coisa. Eu acho que eu não tenho ações mais, né? Não, não tenho ações. Não tenho ações. Não tenho ações só da Infinity Play. Eu ganhei ali 154% por algum motivo. Varezoaca tá muito bem, né? 471% que valorizou. Bela valorização. A Netroaca ali também tá bem, né? E as outras estão valorizando devagarzinho. Perfeito. Deixa eu olhar aqui. Não, eu... Deixa eu ver... Você. Você perdeu um pouquinho de dinheiro com a Vento Forte, né? Tá perdendo um pouquinho de dinheiro com a Vento Forte. Mas, em compensação, você tá ganhando muito dinheiro com a Tricubic. É interessante. Daria pra gente levantar uma baita grana aqui. Daria pra gente levantar uma baita grana aí. Mas deixa assim. Deixa assim. Eu quero continuar. Talvez eu pudesse usar a grana da Ciccora pra comprar essas coisas. Talvez eu pudesse? Não tenho exata certeza se eu posso. Vou testar, galera. Não é um bom movimento. Não é. Não é um bom movimento. Mas eu vou testar. Vamos ver se dá. Não preciso comprar também, né? Posso só oferecer. Uau! Ah, que dá. Não tenho certeza. R$ 47 milhões ali pra comprar esse pedaço aqui, né? Esses 4% que ele quer. Não. Deixa assim. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou encerrar esse episódio. Acho que foi um episódio extremamente proveitoso. Eu acabei esquecendo. Deixa eu ver. A gente não tá vendendo carro e motocycle. Eu pretendo. E também refrigerador, né? Por algum motivo a gente não tá vendendo aqui também. Eu tenho baixado o preço assim insanamente. Insanamente. Talvez... Então... Ops. Não. Na verdade, ninguém tá comprando de mim. Isso aqui. Pau! A galera não quer mais trabalhar com... Aqui já tem uma certa quantidade de venda decente. Mas aqui não tem. Ok. Isso aqui. Isso aqui a gente deveria ter aumentado aqui um pouquinho, né? Deveria ter aumentado um pouquinho. 41, 41. Incrível, né? Por que eu tô pagando tão caro? Pera. Pera, 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 pera. Ele tá muito errado. Supplier. 16 dólares. Por que que tá tão caro? 16,04. Custa 16,84. Isso aqui tá errado, na real, né? Tá fazendo algum preço médio que eu tenho no estoque aí, provavelmente. Provavelmente. Então, neste momento, no Sport Watch, eu estou... Ops. Supplier. Estou pagando ali um total de 16,8 dólares mais 0,04. Então, 17 dólares. Eu posso vender esse cara aqui, na verdade, por 35. E aqui eu posso vender de 40. Pronto. O que é melhor, tá? Tem muito supply, tem pouca demanda, então é melhor que seja assim. É melhor que a gente faça girado, que tem uma parte aqui da demanda que a gente não tá atendendo. Então, definitivamente, é melhor fazer daquele jeito. Por que, infelizmente... Será que tá caro? Talvez, né? Principalmente porque o nosso custo aqui já é caro. Tá bom. Isso aí, deixa assim. Não vou mexer nisso, não. Refrigerador, como é que tá? 98. Clientes felizes. Estou vendendo aqui? Refrigerador? Não. Ok. Então, vamos ajustar o refrigerador também. Refrigerador, o que acontece? 198 para 393 está muito, né? Vamos ajustar aqui para... Vamos ajustar para 280. E lá no e-commerce... Não posso ajustar tanto, né? Vamos ajustar para 300. Vamos ver se a gente vende mais. Lá no e-commerce eu vou vender de... R$333,00. Pronto. Assim vai... Talvez a gente consiga fazer esse negócio girar um pouco mais, né? A gente tem muito suprimento e pouca demanda. Então, tentar aumentar a demanda, diminuindo o preço do produto. Certo? Camera phone... Mobile phone, na verdade, isso aqui. Mobile phone tá muito caro, né? Mobile phone, se a gente quiser vender, a gente vai ter que colocar o preço lá embaixo. R$280,00. Vou vender aqui de R$300,00. R$290,00. Na verdade, tem um pouquinho mais. R$395,00. A gente vai vender de R$299,00. E é isso, né? Vamos tentar vender a maior parte do mobile phone aqui no e-commerce. Ver se vai rolar isso. Galera, eu vou encerrar. Agora sim. Agora eu vou encerrar. Muita coisa, né, galera? Muita coisa. A gente ainda precisa ampliar a produção aqui da Vale do Aca, né? Que tá com pouca grana agora. Então, a gente tem que esperar. A gente também tá com pouca grana. A gente tá comprando em Finchplay. Enfim, muita zoeira acontecendo. Mas esse jogo é maravilhoso. Sério. Maravilindo esse jogo. Vamos encerrar. Mais um prazer ter vocês comigo. Espero vê-los em breve a celebração do Aca. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.